Tô aqui com lágrimas nos olhos, porque meu carro é só gasolina, meu irmão. E ontem eu tava rodando por aí e falei, não, vou deixar pra abastecer amanhã, né? Porque aí eu já coloco um valor considerável ali, enche o tanque, mas hoje não vai dar não, viu? 6,27 o valor do litro da gasolina em alguns postos aqui de Goiânia. E etanol também, se você fosse abastecer, estaria um pouquinho mais caro. 4,87 reais. Vamos tentar entender o que que tá acontecendo. Eu tô aqui com o Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, sindicato que representa os postos de combustível. Tem alguma explicação pra isso? O que que a gente pode falar pro pessoal de casa? Por que que aumentou mais uma vez? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Até a gente fica constrangido, né, em falar de aumento no momento desse, né? Nós estamos em safra, mas sem explicação os preços continuam subindo nas distribuidoras. E os postos têm comprado mais caro, o que obriga é a repassar isso pro consumidor, né? Que é muito ruim pro consumidor e ruim pro dono do posto também, que diminui suas vendas, aumenta o seu custo e, quer dizer, todos nós sofremos com essa situação. Às vezes quem tá em casa não entende quando a gente fala assim, ah, estamos em safra. Ou seja, o preço do etanol, pelo menos, deveria estar mais barato. Por que que isso implica também no preço da gasolina? É, nós temos aí uma situação que é difícil pra todos os empresários, pro consumidor nem se fale, mas o preço da gasolina também é influenciado, né? Nós temos 27% do produto gasolina contém etanol. Então, a gente tem 27% de etanol misturado à gasolina. Então, quando ele sobe, também influencia no preço da gasolina. Eu não sei se vocês já colocaram aí, Gisele, se colocou, vou pedir pra colocar de novo a imagem, até a Maristela me mandou aqui, de um posto de combustível ali no Parque das Laranjeiras, da placa desse posto, né? Que reforça o que eu tô dizendo aqui. Gasolina comum a R$ 6,27, a gasolina aditivada R$ 6,62, o etanol comum R$ 4,87 e aquele etanol mais top R$ 5,22. Realmente é muito caro. Há uma previsão desse preço abaixar? Por exemplo, uma pessoa que esperou pra abastecer, tipo eu, considerando que poderia abaixar esse preço, isso pode acontecer durante a semana ou a previsão é de mais alta? Ou nem isso dá pra dizer? É, tá difícil fazer previsão, até porque a nossa previsão era que o preço do etanol, principalmente, estaria baixando durante esse período de safra, né? E isso não se concretizou, fez o contrário, tem aumentado. Então, é difícil fazer uma previsão futura. Nossa expectativa, ainda temos esperança que o preço comece a ceder e a baixar até a medida que a safra for se consolidando e for aumentando a oferta do produto. Essa é a nossa expectativa e trabalhamos com essa esperança. Tomara que isso aconteça. Aqui nesse posto que eu tô, o Marcelo da T9 com a mutirão, o álcool tá R$ 4,17 e a gasolina comum R$ 5,98. Tá caro também, com certeza, né? Não é o que a gente esperava pagar pelo combustível. Mas se o consumidor pesquisar, ainda hoje consegue achar alguns postos com esse preço antigo, se é que a gente pode dizer assim, o que era praticado até ontem pela manhã ou antes de ontem. E vamos torcer, né, pra que em algum momento esse preço caia.